Olá pessoal, vamos gravar o Fleet Facility Ele atualizou, finalmente atualizou Gente, olha essas marretas Eu comprei Gente, aqui, todas as marretas, ó Pai, todas as marretas Eu vou tentar comprar todas Mas pra isso vocês precisam me ajudar Deixem muitos likes, se inscrevam E me ajudem, dê dicas para eu saber jogar Para eu conseguir moedinhas Para eu conseguir as marretas Porque já já acaba essa atualização Ó, eu sou sobrevente, eu sou Nossa, modificou tudo o mapa, pai Tô perdida Tô perdida Ô pai, modificou tudo o mapa, tô perdida Tô perdidaça É pai, mudou tudo, pai, você vai ver Nossa pai, tô perdidaça aqui Nossa, tem porta agora aqui Mudou mesmo Mudou Onde você tá, pai? Você tá hackeando? Tô tentando Onde você tá, pai? Tô tentando achar alguma coisa Opa, eu já achei faz um ano Vou hackear junto com essa Star Ela parece ser boa Ela é level mais alto que o meu Ai, veio Ai, veio Ai, veio Deu broken Deu broken Deu broken Acho que ele irritou muito a menina Ai, nem sabia que a fera tava aqui, véi Me pegou, pai Raqueia, pai Me larga Não Pode hackear, pai Me larga Ninguém vai me salvar Todo mundo hackeia vai me salvar Né? Não, rapaz, você já vai Não, pai Raqueia Tô terminando aqui Pai, raqueia Isso, raqueia Porque, pai Se você não hackear Você não vai conseguir comprar Nenhuma marreta E elas são lindas Você precisa comprar Pelo menos uma gema Uma marreta Vai, agora vai atrás de mim Se você conseguir, né? Olha Prendeu essa menina também Olha A marretona é boa, pai Toma cuidado Tá aí, né? Te pegou, né? Foge, pai Foge Ela tá atrás Seca, tô vendo Oi Mãe, gera Pai Essa marretona também Ela é level 137 Essa marretona Nossa Ela é level 137 Perdemos Tá Vamos lá Vamos pra próxima partida Nossa, tava escalando aqui o aparelho Essa marretona aí é boa Não é? É estrela colorida, né? O nome dela Voltamos Aconteceu o nada Né? Olha Vamos botar nesse mapa bom aqui Eu não sei se ele é bom ou ruim Né? Não quero VIP nenhum Quem? Ah, eu não Voltamos, galera Ele não quer ser maretão Né? É Não quero Vota nesse mapa claro, pai Nesse Nesse Pai Nesse Ah, fica botando em mapa ruim Pra você ver Vé 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 Ve, vé, vé Vé Vé, vé, vé Vé, vé Vé, vé, vé Vé, vé Vé, vé, vé Não, eu tô com 31 chance Vé, vé, vé essa foi o foge de mim bom esse mapa aqui gente ele é ah não esse mapa aqui é um claro ele não é novo não é velho tem mais de três anos né tá gente não parece que não quer ver que o pai quer ver que você vai ser pego você tá aqui ano que eu sei já escutei um barulhinho mas eu escutei aí tenta não errar em só tô te dando dica tá o povo aqui não tá aqui tá não tem ninguém tem nada eu acho que eu tive você tá aqui né se você fala socorro já sei que você tá perto tá acho melhor você não falar socorro essa marreta dá muito broken mas ela não deu só não vou ficar camper tá como você me descobriu tão rápido eu não olhei eu só fui não olhei pai para eu tô mentindo eu não olhei pai eu não olhei pai eu não olhei vai me deixar congelar nossa fecha a porta tá calma aí que eu é que a menina tá muito eu travou a mãe pegou uma de longe você tá me focando não tô não a minha já tinha sumido a não vou aprender aqui não senão vai ficar muito fácil para eles mas vou aprender você aqui ó aqui é ótimo de prender as pessoas ah não filho não não você tá quase soltando pai congelar vai nada o povo vai te salvar pai vai nada vai sim olha o tanto de vida que você tem ainda um tanto de vida mas é uma vidinha ó uma boa vida pai eu sei que você teve uma vida boa mas acho que ninguém vai te salvar ah achava mas encontrei a velha vem velha vem vou chamar essa menina de velha ela tá meio sacaninha ela pensa que eu não tô vendo ela essa menina ela fechou ela põe na minha cara tu tá hackeando não eu sei que você tá você tá hackeando ou não? fala sério tu vai escapar de mim que eu sei ai ai tem umas menininho nossa medrosa ih tem muito medo ah que medo tem muito medo essa menina aqui tem muito medo com essa menina aqui eu vou ficar camper com essa menina aqui eu vou ficar camper que nois que nois tô brincando vou ficar camper não só foi a favor de não salvar ela você não vai salvar né eita eita ah vou ficar camper não pode 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 sim você fica camper fica sim para de mentir que eu sei não fica eu sei que tu fica eu vi se abriu uma porta você pensa que eu não vi tá um salva salva um pega pega tá vendo né nossa dando muito olé gostei tô te vendo pai eu vou te largar aí pai você pensa que eu não te vi né não sei que você me viu mas eu vou ficar super outra mega camper eu tô vendo essa véia peguei foge larga véia vou ficar colada na cápsula pelo amor de deus ô pai você sabe que eu te vi né pai agora ninguém vai salvar ela você sabe né agora ninguém vai salvar ela véia more só pra outra mega hahaha agora tu morre é que me mandaram mensagem no whatsapp na hora então né escape véia ó salvou né é salvou salvou ah não salvou nada salvou nada salvou salvou agora salvou mas agora não vou deixar agora você vai morrer adeus adeus jogo cruel ô pai agora eu não fico camper com você porque você é meio coisadinho né não vou falar que você é ruim não não mas eu sou ruim nesse jogo eu nunca jogo vem véia ô pai mostra onde ela está mostra mostra tá aqui no pc minha véia já vi ela acho que ela tá aqui né pai nossa ela fica fazendo um negócio coisadar tá essa véia ela é toda preta oh meda ela tem muito medo pai nossa olha a medrosa pai olha que medo ela tem pai ela tem muito medo é pai mas ela vai ver só aqui vai ser a esperta aqui nossa daí ela tá muito longe deixa ela eu quero pegar essa daqui ó essa daqui ó ela entrou aqui de novo olha aqui o pc eu acho que eu não tô eu acho que eu não tô vendo eu não sou mais burra calma ela fica brincando ai a mora pega ai sai do jogo né ai pegar pode né bom quer brincar não brinca eu acho melhor se escapar logo porque eu já tô ficando irritada né eu acho melhor ela escapar logo olha espertinha eu vou ficar aqui ó as véia cuidado de cara comigo as duas vão ficar deixa eu vou ficar aqui agora deixa eu ver deixa eu ver ah espertas nossa que medo que medo pai onde que ela tá aqui mas em que eita mas onde que ela tá pai aqui ó não tô ouvindo essa véia eu nunca pego ninguém pai você me pegou olha ela espera tá bom tá bom só conseguiu me pegar pai agora vamos mais uma se ela for amar retorna eu vou sair do jogo não relaxa e você me pegou peguei ninguém peguei não conta como eu não peguei porque eu tenho que pegar todo mundo pra pegar tudo é difícil ser marretona ai se ela for marretona e me pegar eu vou sair do jogo também porque ela não pode pegar também não pode vamos ficar aqui eu tô com 36% de possibilidades eu tô com 0 né eu já fui ô essa menina só bota em mapa ruim pai bota nesse só no claro vai perder de novo olha aqui pai eu vou irritar muito ela fazer isso daqui ó fazer isso daqui oi isso não é ah essa menininha ah bom saber esse é o meu último jogo o pai é a menina é a mais poderosa aqui do jogo o pai bom saber que aí eu vou sabe o que eu vou fazer com ela eu vou fazer a mesma coisa que ela tava fazendo comigo né tipo ela tava brincando comigo eu vou brincar com ela também vamos ver se ela vai gostar né ela vai amar né não vai ai você já errou né foi você né essa menina aí sabe o que ela fica fazendo ela fica errando sabe ela fica errando pra achar e é pra atrair a fera mas não é legal não é isso errei também pai não sabe essa velha não ela vai me capturar ah é você tá pegando ai pai tem que salvar então a velha tá camper tá tá camper tá tá camper muito mais muito mais muito mais ai pai ela vai me pegar também ah pai ela pega bem na hora olha é fogadora ah não pai ah não ah não é só não não não